Boa noite, Moçambique. São precisamente 20 horas e 38 minutos. Estamos aqui, neste exato momento, na Sala da Paz, onde vamos ter, dentro em breve, dados sobre as principais incidências deste processo natural, das sétimas eleições, às contagens dos votos já de correr. Dentro em breve, teremos aqui os membros da Sala da Paz, que vão trazer aqui as principais incidências deste processo. Temos mais informes do processo de enxeramento e da votação. No âmbito do processo de monitoria do depurso do objeto de votação, a Sala da Paz continua nos erros a observar e a reportar as principais incidências da votação. Para esta fase de enxeramento, os observadores da Sala da Paz visitaram um total de 3.617 mesas em todo o país. Este último informe do dia tem como propósito apresentar incidências sobre o ambiente e as principais incidências que marcaram o momento do enxeramento da votação. A seguir, são apresentadas algumas incidências que antecederam o momento do enxeramento da votação. Condições de iluminação para viabilizar a contagem e apuramento dos votos. Das mesas visitadas pelos observadores da Sala da Paz à hora de enxeramento, a Sala da Paz constatou com alguma preocupação a aparente falta de condições para o início da votagem, devido à insuficiência de luz na sala de votação. Ao todo, os observadores reportaram receios sobre as condições de iluminação em 1.239 mesas de votação, devido à insuficiência de luz elétrica, portanto, correspondente a 33%. Eleitores com intenção de controlar o voto. Em um total de 798, 21% das mesas visitadas, a Sala da Paz constatou a presença de eleitores nas imediações da Assembleia de Voto, com a intenção de controlar o voto, sendo a presença de eleitores proibida por lei. Este dado revela, de alguma forma, que uma parte significativa dos eleitores não confia no trabalho dos órgãos e agentes eleitorais, o que reforça a necessidade de aprimorar mecanismos de transparência na sua atuação para o reforço da confiança pelos eleitores. Devido ao risco deste tipo de intenções poder propiciar algumas ou alguns mal-entendidos que podem gerar alguma agitação, a Sala da Paz apela aos agentes eleitorais e à polícia a adotarem uma abordagem pedagógica por forma a evitar possíveis situações de violência. Incidências durante a votação Das mesas observadas pelos observadores da Sala da Paz, pouco antes das 18 horas, um total de 3.066, ou 89% deste caso, não registraram qualquer queixa pelos eleitores ao longo do dia de votação. As restantes 357, 10%, 10,5%, registraram, pelo menos, uma manifestação de descontentamento, designadamente. Quando portavam escassas horas com o ensinamento da votação prevista para as 18 horas, os observadores da Sala da Paz reportaram a afluência de eleitores em todas as províncias, o fato de que teve implicações no ensinamento das mesas. Mesa 3, na EPCI Mangaloporte, EPCI 7 de Abril, do bairro de Espangara, Mesa 09.02.77.01, da EPCI 1 dos Belenenses, Escola Secundária da Machava 7, na Mesa 020.43.5.01. Membros da Mesa de Votação, flagrados com boletins de voto a mais, na tentativa de hoje introduzir na urna na hora de encerramento. Morosidade das filas de votação, chegada de eleitores interessados em votar à última hora, provocando enchentes e agitação. Ausência de iluminação na sala, criando receio sobre a existência de condições para o início tranquilo da fase de contagem. Na província de Sofá, na Escada Beira, concretamente na escola primária completa de cerâmica, os observadores constataram a proibição de alguns eleitores de votar com a alegação de que os boletins de voto já tinham acabado. principais exigências após o encerramento do processo de votação. No que diz respeito ao encerramento do processo de votação, constatou-se o seguinte. Relativamente ao encerramento das mesas de votação, cerca de um terço das mesas visitadas, isto é, 2.478, 66%, enceraram pontualmente às 18 horas. Quando faltavam escassas horas para o encerramento da votação prevista para as 18 horas, os observadores da sala da paz reportaram a influência de eleitores em todas as províncias. O fato teve implicações no encerramento pontual das mesas. Em todas as mesas da Escola Secundária de Cobre, ainda não iniciou o processo de votagem até ao fecho deste informe, porque os M&Vs reclamam a alocação de subsídios. Os observadores da sala de paz têm estado a reportar falta de corrente elétrica em alguns postos de votação, com maior incidência para a EP1 do bairro da Unidade de Sosundenga, Escola Secundária de Nhamazera, Chimoio e Mesa 3, na EPC Mangaloforte da Beira. Em Nacala, na Assembleia de Voto 090-96-8, da Escola Primária Completa 7 de Abril, um membro da mesa de voto, no caso do coordenador, foi encontrado com diversos politicos de voto, tendo sido imediatamente encaminhado a umas quatro. Em Nampula, distrito de lá, os observadores registraram o caso de uma cidadã eleitora com 15 politicos de voto. Na Escola Antigos Combatentes, no distrito de Dono, nas mesas 3, 4 e 6, foram observadas pastas escondidas por detrás dos kits de material de votação, onde o presidente das mesas limita a circulação de observadores nas mesas. E, por isso, foi possível, ainda assim, fotografar as pastas escondidas. Na Escola Primária Completa de Borula, algumas Assembleias de Voto têm fraca iluminação, num ambiente escuro, como é o caso da Assembleia de Voto 010-17-4. Portanto, considerações finais. O encerramento da votação ocorreu sem incidentes significativos e o processo transcorreu de acordo com as regras e regulamentos estabelecidos. A participação de jovens e mulheres foi notável, demonstrando o comprometimento dos eleitores com o exercício de seus direitos democráticos. Nesses termos, em função das informações provenientes dos observadores, a Sala da Paz tem apelado o seguinte. Que os eleitores se retirem das imediações das Assembleias de Voto e aguardem serenamente pelos resultados preliminares que serão divulgados pelos órgãos de comunicação social. Que os MLVs devem continuar a imprimir dinâmica por uma forma a que todos os eleitores presentes nos locais de votação possam exercer o seu direito. Que os partidos políticos, através dos seus delegados de candidatura, continuem a manter uma postura calma e sem interferência no processo normal da votação. Aos simpatizantes dos partidos políticos que não palpem pela violência, façam os resultados preliminares que forem sendo divulgados. Este informe de encerramento da votação é parte integrante do processo de monitoria e observação das eleições autárquicas e contribuirá para a análise mais abrangente do ciclo eleitoral. Bom, importa ratificado, este informe de encerramento da votação é parte integrante do processo de monitoria e observação das eleições gerais e contribuirá para análise mais abrangente do ciclo eleitoral. Continuaremos a observar e a relatar sobre o desenrolar do processo até a conclusão final do processo. Muitíssimo obrigado. Sala da Paz. Muito obrigado, senhora Dona Luz Lira. Fizemos agora a leitura da equipe que foi o nosso terceiro informe, que enfatizou muito mais para o crime de encerramento do processo de votação e que está decorando, em certo momento, em grosso número das associações de votação, o processo de votagem, em que percebemos igualmente que nem todas as associações de votação encenaram devidamente as leitoras, claramente, e algumas delas não respeitaram o processo, digamos, a legislação que já prevê a questão ligada ao fato de encenar o processo eleitoral uma hora depois inicia este processo de votagem. Mas tendo sido feita aqui a leitura deste informe, gostava de ouvir aqui alguns membros da Sala da Paz, alguns comentários adicionais relativamente a este processo. Gostava antes de iniciar com a nossa membro da Ordem dos Advogados, que é igualmente membro da Sala da Paz, relativamente às questões ligadas ao leque de irregularidades, ao leque de ilícitos que nós vamos recebendo enquanto plataforma, quais são as considerações principais que devemos, se calhar, a partilhar com a sociedade e, se calhar, qual é o ponto de vista, qual é a nossa posição atual e de que forma, se calhar, poderíamos dar melhores recomendações a esta mesma sociedade, aos próprios, se calhar, infratores, como forma de garantirmos aquilo que é a transparência e a integridade do processo. Boa noite. Boa noite, mais uma vez, a todas e a todos. Nós, enquanto observadores e enquanto órgãos de advogados, temos que arretizar mais uma vez a necessidade que, diante de, diante de ilícitos eleitorais, diante de constatações de violações, de diversas ordens, em paralelo com atos de publicação, a nível da imprensa, a nível das redes sociais, dever-se seguir com o competente processo, porque, senão, vamos ficar só nas ambitações. É muito importante que os partidos políticos, nós, enquanto sociedade civil, também, da nossa observação, constatamos várias revelações que são da nossa competência impugnada, em tomar ação legal do presidente. E que tenhamos, também, em conta aqui, há prazos processuais, há requisitos para a nossa reclamação. Então, é muito importante que olhamos para esse ponto, para não ficarmos só com os relatórios que trazem as violações, e depois não temos como responsabilidade aos que estiverem do lado com uma determinada norma. Também, temos a reforçar o apelo a todos os intervenientes, mas, particularmente, à polícia da República de São Paulo, que, se formos a fazer uma comparação das eleições autárquicas e estas, até este momento, é importante, não para a autoridade, que estão a cumprir com o seu governo, com a justiça da sua oposição, mas, dar uma nota positiva, porque nós estamos a ver, nem em termos de qualidade, nem numéricos, as violações que a Polícia da República já cometeu durante o ano passado. Até este momento, não está realmente, regra geral, olhando para a reforma ampla, estamos a ver com a polícia que está a trabalhar, respeitando as normas, respeitando o cidadão, quando está tomando uma parte ativa e de violador dos direitos dos cidadãos. Então, esperamos que nos próximos momentos, principalmente quando iniciamos o anúncio dos resultados, que é um momento muito sensível entre os partidos políticos, entre os cidadãos e os cidadãos, e, principalmente, também olhando para a imprensa, que sofreu muitos durante as eleições passadas e este ano, esperamos que a imprensa, os observadores e todos trabalhem em perfeita harmonia e na paz, em contato com a polícia, como aquela idade que deve manter a ordem e a tranquilidade pública, e, sobretudo, no projeto eleitoral. Então, é o jeito da Grécia mesmo, isto que temos a partilhar e voltar a dizer mais uma vez, que os nossos observadores são os seus observadores, mas também têm esta componente de dar a garantia da ciência jurídica a todos os cidadãos e as organizações da cidade que, em contato com a situação de necessidade de uma assistência totalmente gratuída e de certeza com toda a qualidade principal e necessária. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.